O governo do estado de Mato Grosso do Sul lançou o projeto da Caixa Encantada, que tem como objetivo arrecadar brinquedos que serão doados para as instituições filantrópicas e fazer um Natal diferente deste ano. Confira a reportagem. Amanhã, a partir das 8 horas ao meio-dia, na Praça Hamstabit, estará os policiais militares do 2º Batalhão fazendo a arrecadação desses brinquedos dessa Caixa Encantada, que é a campanha formatizada pelo governo do estado com o intuito de trazer para as crianças no Natal um Natal mais feliz com a realização de sonhos. Bom, qualquer brinquedo pode ser doado? Sim. Pedimos que sejam brinquedos novos ou podem ser usados também, desde que tenham condições de uso, para poder doar para as crianças poderem brincar. Bom, além do dia D, o próprio quartel do 2º Batalhão é um ponto também de arrecadação, mas existem outras lojas parceiras? Isso. A Polícia Militar, por meio do governo do estado, está com essa campanha Caixa Encantada do dia 13 de outubro até 29 de novembro, onde estaria sendo feita a arrecadação desses brinquedos. E quem tiver interesse pode vir no Batalhão ou temos dentro do comércio também, outras instituições, caixas com arrecadação para essa campanha. E esses brinquedos arrecadados serão doados para quais instituições? Hoje, o governo do estado, por meio de um link, as instituições que tiveram interesse em receber esses brinquedos, as pandeiras estão fazendo seu cadastro lá. E a partir de 29 de novembro, dentro do município de Teres Lagos, terá feito a distribuição desses brinquedos para essas instituições interessadas. Bom, só para a gente reforçar o convite, amanhã, então, a partir das 8 horas, na Praça Hamstabit. Isso, a partir da manhã das 8 da manhã, ao meio-dia, na Praça Hamstabit, a Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão, estará arrecadando os brinquedos para quem tiver interesse em fazer um Natal mais feliz para as crianças. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.